Fala, biker! Tudo bem com vocês? Se você é uma pessoa como eu, que ama as descidas, talvez as subidas não estejam lá nas coisas mais desejadas que você queira fazer no meio do teu rolê. Então o vídeo de hoje é pra você. Eu vou te passar algumas técnicas que podem fazer a sua subida um pouco mais tranquila, um pouco mais agradável e quem sabe até te dar um bom prazer em fazer isso. Se você já segue a gente no canal, você sabe que nós gostamos muito de subir pra descer melhor. E se você gosta de tudo isso, subir, descer, andar no Pump Track, BMX, Cross Country, Estrada, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê o like nesse vídeo, deixe o seu comentário pra que a gente saiba a tua opinião e traga pra você o melhor de toda a experiência sobre duas rodas. Muitos bikers como eu gostam de se desafiar na subida. Tem vários motivos. Tem a parte técnica, que é gostosa de superar, e tem a parte física, que te dá um condicionamento muito bom. É você vencendo com o seu corpo a montanha. E com essas dicas pra que você faça uma subida bem limpa, aproveitosa, você vai descobrir que você mesmo é capaz de fazer muito mais numa subida do que você poderia imaginar. Muito importante, gasto de energia. Você não deve gastar toda a sua energia numa subida, afinal, ela é só uma parte de todo o giro que você tá dando. Para o bom posicionamento numa subida, você tem que ficar relaxado. Não adianta você tensionar todo o seu corpo, porque isso vai te trancar o peito, vai te, de repente, até subir os ombros. Eu vejo, às vezes, as pessoas subindo muito assim com os ombros tensionados. A gente não quer isso. A gente quer, justamente, juntar as escápulas atrás, abrir o peitoral, ter um olhar à frente, deixar a respiração livre, solta, aumentar, assim, a minha capacidade pulmonar. Quanto mais íngreme for o terreno, mais próximo deste tubo superior, que nós chamamos de top tube da bicicleta, você quer estar. Você tá colocando, justamente, peso no seu pneu dianteiro. Isso vai fazer com que ele tenha mais aderência ao solo. Cotovelos nem muito abertos, nem muito fechados, mas relaxados e mãos também. Cuidado pra você não travar muito em cima do guidão, porque, justamente, você quer ter uma mobilidade em cima da bicicleta. Se você tiver com todo esse conjunto mais relaxado, você, com certeza, vai gastar menos energia e vai subir melhor. Acertar o posicionamento na bike pra subida vai te ajudar, com certeza, a subir muito melhor. Mas não se esqueça de olhar o seu banco. Se você lembra, no nosso vídeo do Bike Fit, lá você pode conferir o quanto é importante tá não só alinhada a altura do seu canote, mas também o trilho dele pra frente ou pra trás, e também se o banco que você tá usando é um banco adequado pro tamanho do seu quadril. Enfim, todas essas informações com mais detalhes você encontra no nosso vídeo sobre o Bike Fit. Com o canote e o selim bem alinhados e regulados, você vai conseguir pedalar muito mais reto, muito mais em cima da sua bicicleta, e com certeza vai conseguir imprimir mais força e eficiência. Cuidado! Mantenha a sua pedalada alinhada. Não deixe o seu joelho ficar virando por um lado e pro outro enquanto você pedala. É importante que isso tudo esteja funcionando de uma maneira muito reta e constante. Subidas você pode encontrar em espaços abertos, vai ser um pouco menos difícil, e em single tracks, que são aquelas trilhas bem estreitas, com certeza vai exigir mais de você. E tem um ponto aí que a gente acha que pode te ajudar muito. Transferência de peso. Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio pra que você mantenha tanto a sua roda dianteira quanto a roda traseira no solo. Se você coloca o seu corpo muito pra trás, a sua roda dianteira pode acabar empinando. Ao mesmo passo, se o seu peso tiver muito também projetado pra frente, a sua roda traseira vai perder tração. Então pra isso, a gente dá uma dica que você venha um pouquinho mais pra frente no selim, quando você precisa colocar a força justamente na roda dianteira, e volte um pouco pra trás se você precisar tracionar a traseira. Então, mais uma vez, corpo relaxado. Você vai ter que ter mobilidade em cima da bicicleta, inclusive a respeito de transferência de peso, dependendo do lugar que você estiver passando. Agora a dica que pra mim é a principal pra quem tá iniciando. Antecipação de marchas. Eu vou subir numa marcha, você vai subir em outra, eu tenho uma relação, eu tenho uma coroa, você tem outra, seus amigos têm outra. Cada um tem que encontrar a sua marcha perfeita pra subida que você vai desafiar naquele momento. Só que você não vai deixar pra descobrir isso na hora que já estiver te faltando perna. Você tem que ajustar essa marcha um pouco antes de você encarar a subida. Nunca deixa chegar naquele último limite. Você tem que trabalhar as marchas com regularidade, fluidez, senão você pode inclusive danificar o seu câmbio. Você vai desgastar menos esses equipamentos se você tiver uma troca de marchas mais constante. Pra pedalada de pé, vale a mesma regra. Uma boa transferência de peso e manter uma cadência agora adequada também a pedalada de pé, que vai te exigir também que você esteja numa marcha mais dura, porque você vai estar pedalando com um pouco mais de potência. Se mesmo assim você de repente achar que está com dificuldade de tracionar o seu pneu traseiro, pode ser que o entre-eixo da sua bicicleta em geral esteja muito grande. Talvez o tamanho do seu quadro ou talvez até o tamanho da mesa. Isso são coisas que você pode ajustar e deve procurar um profissional ou um bike fitter ou mesmo na loja onde você for comprar o seu equipamento, maneiras de melhorar isso com o tamanho do seu tronco, enfim, o tamanho do seu corpo. Muito comum a gente ver as pessoas que veem uma subida e falam ah não, eu não vou fazer, não quero, é muito difícil pra mim. Depois que você alinhar toda a sua parte técnica, que tal se desafiar na subida, né? Tentar vencer aqueles obstáculos? Já que você tem tudo legal, cadência legal, respiração legal, teu olhar tá bem à frente, tá mantendo uma velocidade constante. Tenta chegar no máximo que você conseguir e depois conta pra gente aqui no canal se você se superou. Essa é a grande tríade. Olhando pra frente, bem posicionado e respirando bem, as subidas não serão mais um grande desafio pra você. E se você quer ver mais vídeos como esse, ganhar mais dicas de tudo relacionado à bicicleta, lembra, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, deixa o seu comentário e fica conosco. Valeu, falou, biker! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.